O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, prestijou a solenidade de posse do novo presidente da OAB Farroupilha no dia 17 de março. Leonardo Lamacchia deu posse aos novos integrantes da direção da OAB no município e também empossou os advogados que fazem parte do conselho da entidade. Durante seu pronunciamento na solenidade, o doutor Leonardo Lamacchia declarou que a advocacia gaúcha atravessa a sua pior crise. O presidente da OAB Rio Grande do Sul ainda teceu críticas e fez cobranças ao Poder Judiciário Gaúcho. Durante a entrevista coletiva à imprensa, doutor Leonardo Lamacchia voltou a tocar nas dificuldades que a advocacia gaúcha passa no momento. O presidente da OAB Rio Grande do Sul iniciou a sua entrevista falando da sua alegria em estar em Farroupilha para a posse da nova direção da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção Farroupilha. É, eu tenho percorrido o Rio Grande e tenho estado em todas as posses e assim será, se Deus quiser, nas 106. Porque a presença da OAB estadual, a minha presença na condição de presidente é importante. Nós vivemos um momento muito delicado, uma crise muito grande da advocacia e estar aqui com os colegas, abraçando, trazendo a nossa mensagem de esperança que nós vamos conseguir superar esse momento e essa crise é muito importante. E não poderia ser diferente numa subsessão tão importante como Farroupilha e numa noite recheada de tantos simbolismos aqui, né? O pai do nosso ex, do presidente que se despede, primeiro presidente da subsessão presente, o pai do presidente que toma posse, também ex-presidente presente. Então, uma noite muito especial para todos nós, advogados e advogadas gaúchas, e eu vim trazer o abraço dos mais de 100 mil advogados gaúchos a toda a advocacia de Farroupilha. Presidente, o que o senhor encontra aqui em Farroupilha, na OAB Farroupilha? A OAB Farroupilha é modelo para o Estado? Não há dúvida, é um grande trabalho feito pelo presidente Maurício Bianchi, que, como eu disse, liderou com destemor, com dedicação, com competência, uma gestão muito exitosa, que orgulha a todos nós, advogados gaúchos, o que foi feito aqui, e tenho certeza que assim dará continuidade o presidente Trois. Presidente, o senhor colocava também de que a advocacia gaúcha atravessa um momento muito difícil, delicado, é o momento que a sociedade tem que se unir para superar esse momento? É a pior crise da história da advocacia, e nós temos, o reclamo tem sido nosso, porque nós sentimos, mas isso é importante dizer para a sociedade, em cada um desses processos onde nós temos uma prestação jurisdicional insuficiente no Estado do Rio Grande do Sul hoje, em cada um desses processos tem um cidadão, tem uma cidadã gaúcha, tem um CNPJ e tem um CPF. Então é muito importante que a sociedade saiba o que está acontecendo e unida, ache, caminhos e soluções, mas precisamos de soluções imediatas por parte do Poder Judiciário Estadual para esse estado de coisas que nós estamos vendo. O senhor citou também a questão da pandemia em que os fóruns ficaram fechados aqui no Rio Grande do Sul, pagaremos uma conta muito alta? Já estamos pagando uma conta muito alta, a sociedade, como disse, porque metade dos processos em tramitação no Estado, 2,5 milhões ficaram parados. Então aí nós temos diversos, centenas, milhares de cidadãos gaúchos que não tiveram a sua prestação jurisdicional entregue durante esse período. Então, nós, volto a frisar, precisamos imediatamente, a ordem é totalmente aberta ao diálogo para encontrarmos soluções, mas precisamos de soluções imediatas. Entre as soluções está a abertura contínua dos fóruns ou não? Essa me parece que é o primeiro passo, né? Se nós temos uma demanda reprimida, um estoque de audiências e de decisões judiciais, nós não podemos pensar em reduzir o horário de atendimento dos fóruns. Nós precisamos da sua ampliação e nós já dissemos isso ao Tribunal de Justiça, tanto para o presidente anterior como para a atual presidente que recentemente tomou posse, mas fomos até a administração do tribunal, oficiamos o tribunal nesse sentido e estamos dialogando com o tribunal para que haja a retomada do horário integral, que foi, diga-se de passagem, uma conquista da UAB do Rio Grande do Sul em 2009, quando meu irmão Cláudio Lamar, que era presidente e presidente do tribunal, o desembargador Armínio, lá nós conquistamos a ampliação do horário e entendemos que agora, se não retomarmos o horário integral, teremos um retrocesso. Presidente, muito se fala na questão da tecnologia. A justiça no Rio Grande do Sul ainda está atrasada no uso da ferramenta tecnológica? Sim, sim, está atrasada. Agora que está sendo feito o processo de digitalização, agora ele está num andamento mais célere e também a ordem teve um papel decisivo na criação do EPROC, que é o Sistema de Processo Eletrônico, a meu juízo melhor do Brasil, que há mais de 15 anos tramita, é utilizado na Justiça Federal. Mas apenas agora o Tribunal de Justiça, a questão de um ano e meio, dois anos atrás, que o Tribunal de Justiça implantou o EPROC. Então, sim, nós temos um atraso ainda, mas que, por sorte, em função tanto do EPROC quanto agora do processo de digitalização, já está sendo encaminhado para que nós superemos esse momento de atraso tecnológico do Poder Judiciário. Muitos processos ainda em andamento ou estão entravados nesse sistema todo? Processos físicos? Ainda temos muitos processos físicos que não foram digitalizados e nós precisamos, sim, da digitalização completa para que possamos ter, então, uma justiça com os processos todos eletrônicos. Lembrando que a ordem defende o processo eletrônico, defende os meios tecnológicos, mas jamais os atos processuais, como audiências e sessões de julgamento, nós entendemos que não pode ser imposto à advocacia, que tem que ser uma opção do advogado. Em Farroupilha, o presidente da OAB Rio Grande do Sul deu posse ao doutor Tiago Bacéjo Trois na presidência da OAB local. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Repórter Leandro Adamatti.